O Espelho Com direção desconhecida e sem rum Dentro do seu mundo indiferente a tudo Caminha sem se importar com a multidão Passos confusos e olhar firme e sisudo Vestes e sapatos, modestos, puídos Barbas postas, cabelos em desalinho Cabeça erguida, mas semblante e sofrido Deixando um rastro de dor no seu caminho A calçada e os pedestres não lhe afetam Parece estar numa arena sem leões Onde se digladiam em lutas ferrenhas Os temores, seus traumas e depressões Anestesiado por sua loucura Ignora esbarrões, gritos e protestos Dos treze hundes que cruzam a trajetória Reprovando grosseiramente os seus gestos Nada cessa seu traçado irretocável Mantendo a mesma direção sem desvio A um destino sem escala e a esmo Quem sabe é um objetivo vazio Prossegue sua escalada inexorável Membros simétricos e corpo constrito O foco se dilui esvaindo-se Até ser engolido pelo infinito É como o espelho do subconsciente Num quadro marcado de atos insanos Que reflete tantas amarguras e as angústias Emoldurado com dúvidas e enganos É o olhar sagaz pra dentro de si mesmo Que manifesta a agonia da demência Ou a figura de um ego doentio Produzindo distúrbios na consciência